Olá pessoal do canal Maiko250, estamos aqui novamente na FC Motos, hoje nós vamos mostrar para vocês aqui, essa moto aqui, que é a primeira vez que eu vejo essa moto, achei ela incrível o tamanho dela, o design, esse modelo, essa pegada, achei interessante, incrível, e eu vou falar um pouquinho sobre a ficha técnica dessa moto, é uma moto, é o modelo Tracer 900 GT, caia em azul, pintado de azul, é um azul mais assim para violeta, uma azul avioletada, nem sei se existe essa azul avioletada, mas é lindo esse azul dela aqui, é a Tracer 900 GT, top de linha, vou falar também o preço dela para vocês aqui na FC Motos, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do motor da moto, esse motor é um motor de 4 tempos, um modelo DOC, DOHC, 4 tempos, esse motor ele possui aí 12 válvulas, motor de 12 válvulas, refrigeração líquido, refrigeração de 247 cilindradas, cilindrada real da moto, aí botaram o modelo com o nome 3900 GT, na versão GT, muito top, taxa de compressão dessa moto é de 10, 10 por 1, ela é uma moto de 4 cilindros, olha só, uma moto potente, uma moto aí de 4 cilindros, é potência total meu irmão, potência máxima, vamos falar da potência máxima desse motor meu irmão, a potência máxima desse motor é de 115 cavalos, 115 cavalos a 10.000 RPM, é show de bola, torque máximo aqui dessa moto é de 8, ela chega na casa dos 8, quase 9, é 8,9 kgfm a 8.500 RPM, a alimentação dela é injeção eletrônica, deixa eu filmar um pouquinho aqui do banco dela, veja aqui, dá para perceber que são bancos bipartidos, em dois níveis, confortáveis, lanterna traseira em LED, olha só, top demais, olha o tamanho desse pneu aqui, um pneuzão enorme, bem largo, olha só, design inovador, pedaleiras do garupa e do piloto, elas são em alumínio pessoal, olha aí ó, alumínio, muito bacana, muito legal, show de bola a moto, câmbio de velocidade dessa moto irmãos, é de 6, 6 velocidades, são 6 marchas essa moto tem, sistema de partida, partida elétrica e a alimentação e injeção eletrônica, muito top hein, a suspensão dianteira da moto é na tecnologia de garfo telescópico invertido hein, olha só, garfo telescópico invertido upside down, ok, o curso dela é de 137 milímetros, tá bom, e a suspensão traseira pessoal, suspensão traseira da moto, é na tecnologia de tipo monocross com link, tá, cujo curso é de 130 milímetros, suspensão aqui ó, traseira, top mesmo, freios, freio dianteiro, são dois discos ventilados e flutuantes, com duas pinças e quatro, são duas pinças de quatro pistões, cada, cada pinça possui quatro pistões aí, tá bom, freios top mesmo, dois discos aí ó, agora aqui, ah sim, ainda possui o sistema ABS, tá, freio dianteiro aí ó, sistema ABS aqui ó, é o melhor freio do mundo, sistema de freio que evita o bloqueio das rodas em situações mais bruscas, tá, a moto tem uma segurança danada, a moto tem uma segurança monstra, freios ABS aí ó, top demais, e o diâmetro desse freio aí, desse disco, diâmetro do disco pessoal, é de 298 milímetros, tá, e o freio traseiro é disco simples e pinça simples, de um pistão, tá, show de bola, cujo diâmetro é de 245 milímetros, vamos falar agora de dimensões e capacidades, o comprimento dessa moto pessoal, ela chega a mais de dois metros de comprimento, veja aí ó, 2160 milímetros, é mais de dois metros de comprimento essa moto, uma moto fantástica, mesmo aí, pra você que gosta de potência, você que gosta de potência, gosta de tecnologia, a moto é cheia de tecnologia também, viu, top mesmo, a largura dessa moto é de 850 milímetros, cerca de 80 centímetros aí ó, a largura da moto, tá bom, a distância entre os eixos, entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro, tá, é de, é de 1500 milímetros, cerca de 1 metro e meio, né, é bem distante, é mesmo, é bem, é bem comprido, muito bacana, top mesmo, e a altura mínima do solo é de 135 milímetros, cerca de 13,5 centímetros, do solo, do solo para a moto, tá bom, essa é a distância aí, a distância mínima, tá bom, e a altura do assento é de, cerca de 850 a 865 milímetros, né, do chão para o assento, uma altura muito boa aí, viu, pessoal, e agora o peso dessa moto, essa moto é bem pesada, viu, bem pesada, ela, o peso seco dela, peso em ordem de marcha, que significa o peso seco, é de 215 quilos, 215 quilos aí, a moto pesa, tem que ter muita força na hora de, por exemplo, deixar a moto cair, para levantar essa moto, você tem que ter uma força muito boa, viu, legal, e o tanque de combustível dessa moto, pessoal, ele tem uma capacidade imensa, capacidade muito boa aí, viu, porque vai te dar uma autonomia muito bacana, é de 18 litros, é, e a reserva dela, ela fica com 3,4 litros, então, pessoal, moto boa é moto que pega muito combustível, né, assim, a capacidade do tanque é boa, né, você consegue fazer uma autonomia, tem uma autonomia muito bacana aí, que mexe o tanque, que passa muito tempo rodando, né, muito, interessante isso aí, tá, olha aí, top demais, vou falar do preço da moto já já para vocês, tá, esse modelo aqui, é o modelo 3C, 900 GT, está aqui, na FC Motos, aqui no Angelim, Avenida Jerôme de Albuquerque, venha para cá, se você ficou interessado na moto, vou deixar o número do vendedor aqui, pessoal, tá bom, vou deixar aí o número do vendedor do nosso amigo Diego aí na descrição do vídeo, tá bom, pensem numa moto fantástica, moto top de linha, vamos, vou logo falar o preço para vocês aqui, tá bom, vou logo falar o preço para vocês da moto, aqui na FC Motos, pessoal, essa moto está custando 53 mil, tá, à vista, para você levar logo, tá com a grana, gosta de moto assim, potente, essa aqui é de quatro cilindros, hein, é uma quadricilíndrica, olha só, top mesmo, ô, rapaz, que motona, hein, é o sonho de consumo, olha esses faróis aí como são tops, esse estilo, esse design, muito bacana, né, e o consumo médio da 3C, 900 GT, é, a motocicleta surpreende, aqueles que buscam velocidade e conforto, além disso, é equiparada com muita qualidade e tecnologia, com o sistema Quick Shift, que permite trocas de marchas mais práticas e rápida, a moto tornou-se mais veloz, porém, seu motor é extremamente econômico, né, a montadora, é, garante que ela pode chegar aí em cerca de 22 km com litro, o que é surpreendente para uma moto dessa categoria, com essa potência de motor, uma moto de quatro cilindros, quase 22 km com litro, é muito bacana, então, com o tanque, ela vai fazer uma média muito boa, vai te dar uma autonomia muito top, né, top demais, essa moto é show de bola, 12 fálvulas, hein, geração a líquido, muito fantástica, aí, se você quiser, é só falar com o pessoal aqui da FC Motos, eles estão aqui para, melhor atender da melhor maneira possível, ok, então, pessoal, a gente não vai estender muito dessa vez agora aqui, tá, a gente vai ficar por aqui, a gente vai, a gente pede para você ir se inscrever no canal, se gosta do nosso trabalho aqui, pessoal, por favor, deixa o like, tá, deixa o like, aproveita aí, para se inscrever, deixa o comentário aí, tá, ah, vamos tomar um pouquinho aqui do painel aqui, a gente não vai ter acesso ao painel, ligado, mas dá para ter uma noção, olha, tem uma bolha muito top, né, uma bolha aí que vai te dar mais estabilidade, na estrada, tem um painel aqui, ó, totalmente digital, tudo digital nesse painel, e essa aqui, ela já acompanha esse protetor de mão aqui, ó, olha aí, ó, de protetorzão de mão aqui, ó, eu acho que isso aqui já vem de fábrica, é de série, né, ele tem de série, tá, por mesmo, pessoal, bacana, pessoal, se quiser comprar moto, venha para cá, FC Motos, aqui no Angelim, um grande abraço para vocês, esse barulho que vocês estão ouvindo aí, é do pessoal aqui da oficina aqui, lá dentro aqui da concessionária, aqui mesmo eles têm a oficina para fazer a revisão na sua moto, né, você pode estar trazendo a moto para cá, eles fazem a revisão, trabalho muito bom, e aí, já está tudo aqui, tudo em casa, né, a concessionária venda, você compra a moto aqui, e ainda faz a revisão aqui na FC Motos, muito legal, então, pessoal, fica com Deus, aquele abraço, e tchau!